Olá pessoal, começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que li e achei dois demais. Hoje vou passar algumas impressões de uma releitura recente que eu fiz de uma das obras mais importantes dos quadrinhos de todos os tempos, o fabuloso Watchmen de Alan Moore. Vamos primeiro à sinopse de Watchmen. Watchmen é uma série em quadrinhos escrita por Alan Moore e ilustradas por Dave Gibbons, publicada originalmente em 12 edições mensais pela editora estadunidense DC Comics entre 1986 e 1987. O Watchmen é considerado um marco importante na evolução dos quadrinhos nos Estados Unidos, introduzindo abordagens e linguagens antes ligadas apenas aos quadrinhos ditos alternativos, além de lidar com temática de orientação mais madura e menos superficial quando comparadas às histórias em quadrinhos comerciais publicadas até então naquele país. Embora tendo sido publicada originalmente como uma série limitada, logo depois ganhou uma versão encadernada, sendo agora classificada como uma graphic novel, ou novela gráfica, romance gráfico. O sucesso de crítica e de público que a série teve ajudou a popularizar o formato das graphic novels, que até então era pouco conhecido do mercado de quadrinhos americano. Watchmen foi, no contexto dos quadrinhos da década de 80, juntamente com A Queda de Murdoch e The Dark Knight Returns, do Frank Miller, e Maus, de Art Spiegelman, um dos responsáveis por despertar o interesse do público adulto para um formato até então considerado infanto-juvenil. A série recebeu vários prêmios Kirby e Eisner, inclusive os de melhor minissérie, além de uma honraria especial no tradicional prêmio Hugo, voltado à literatura de especulação. Watchmen também é a única história em quadrinhos presente na lista dos 100 melhores romances escritos no século XX, desde 1923, feita pela revista Time. A trama de Watchmen é situada no Ewa, de 1985, um país no qual aventureiros fantasiados seriam realidade. O país estaria vivendo um momento delicado no contexto da Guerra Fria e em vias de declarar uma guerra nuclear contra a União Soviética. A mesma trama envolve os episódios vividos por um grupo de super-heróis do passado e do presente e os eventos que circundam o misterioso assassinato de um deles. Watchmen retrata os super-heróis como indivíduos verossímeis, que enfrentam problemas éticos e psicológicos lutando contra neuroses e defeitos e procurando evitar os arquétipos e super-poderes tipicamente encontrados nas figuras tradicionais do gênero. Isto, combinado com a sua adaptação inovadora de técnicas cinematográficas, o uso frequente de simbolismo, diálogos em camadas e meta-ficção influenciaram tanto o mundo do cinema quanto o dos quadrinhos. Uma adaptação para o cinema de Watchmen foi lançada em 6 de março de 2009 e em 2012 a DC Comics publicou o Before Watchmen, que é uma série de quadrinhos prequel, frequências, para a série original, mas sem o envolvimento de Alan Moore e Dave Gibbons. Em 2017, foi anunciada a minissérie Doomsday Clock, que seria uma sequência direta do Watchmen, também sem o Alan Moore e sem o Dave Gibbons. Agora vamos para a resenha, ou melhor, para minhas algumas observações que eu fiz depois de uma releitura recente. Para quem não conhece os quadrinhos e apenas assistiu o filme, eu faço o apelo para a leitura dos quadrinhos de Watchmen. Já saiu várias versões aqui, várias edições aqui no Brasil. Apesar de ter gostado do filme de 2009, eu não achei que a história se traduziu bem na mídia do cinema. E as alterações feitas no roteiro, por causa da diferença das mídias, tiraram um pouco das diversas camadas de significação de Alan Moore e Gibson. Assim, a minha dica é leia os quadrinhos. Leia o Watchmen em quadrinhos. E se você gostou do filme, você vai gostar ainda muito mais dos quadrinhos. Se você achou o filme fraco, eu garanto que os quadrinhos irão te surpreender com a profundidade dos temas abordados, além da trama principal. E o mistério por trás das mortes dos super-heróis, nos quadrinhos, por exemplo, causa muito mais explosão de cabeças do que no filme. E nessa releitura, a primeira, depois de muitos anos, a primeira coisa que me chamou a atenção é como todos os personagens são falhos. Eles possuem deficiências psicológicas e fraquezas morais evidentes. O Watchmen cria uma espécie de desconstrução dos personagens puros e simpáticos do mundo dos heróis do passado, que representavam o que os leitores gostariam de ser. Alan Moore detona com essa estrutura, revelando a violência moral dos super-heróis, mostrando-os como seres que impõem seus próprios códigos morais na sociedade, sem questionar a coerência desses códigos morais ou se a sociedade aceitará de maneira submissa essa imposição. O Watchmen questiona o propósito e a história do gênero de super-heróis e como eles são compreendidos pelos leitores de quadrinhos e o que significa, filosoficamente, o papel tradicionalmente exercido pelos super-heróis. É uma sátira subversiva, cheia de alusões, feita em muitas camadas de significados. Ao mesmo tempo que sintetiza e comenta sobre o gênero de super-heróis, a obra testa e amplia os limites da narrativa heroica. Os super-heróis de Alan Moore em Watchmen veem o mundo de cima para baixo. Eles veem a sociedade como seres inferiores, como vítimas de forças que não conseguem conter. E esse ponto de vista acaba degenerando suas próprias moralidades. E, com as mesmas falhas que todos nós temos, seus personagens se tornam instáveis. E essa instabilidade cria o realismo psicológico que se sente ao ler Watchmen. E é isso, é isso, e isso é, né? Lendo Watchmen hoje, né? Quando eu li, quando eu era adolescente, e acostumando ainda com os quadrinhos da Mávida DC da época, que apesar de estar em evolução, né? O impacto nos anos 80 foi, dessa narrativa foi tremenda na minha vida. Pela primeira vez, eu li quadrinhos com a mesma profundidade psicológica dos romances clássicos da literatura universal, que eu costumava ler um atrás do outro, aquela coleção de livros vermelhos, né? Do que a editora Abril lançou nos anos 80, de clássicos da literatura. E, de repente, encontrei um quadrinho que tinha esse mesmo tipo de profundidade. Outra coisa que eu observei nessa releitura, feita do alto dos meus 46 anos, né? É a mudança da minha visão do Rorschach. Quando eu li pela primeira vez nos anos 80, Rorschach era o meu herói favorito. Eu até achava que era o herói principal da história com um arco trágico. Hoje, né, eu vejo que o personagem é uma crítica tremenda de Moore à clássica fantasia de poder. Ele impondo violentamente sua moralidade peculiar, pervertida e maniqueísta, né, no mundo ao seu redor. Mais diferente do Batman, que segue, que seria a crítica ao Batman, as falhas evidentes em Rorschach, a sua infância violenta, seus acessos de fúria, sua misoginia e sua visão sem sutileza da realidade, simbolizada pela máscara preto e branco que ele veste, a máscara, né, que é a sua face, revelam o seu fascismo, sua postura autoritária e sua intolerância frente ao que não se encaixa em sua visão de mundo. Ele frequentemente mata os que consideram culpados. Rorschach nunca questiona as suas próprias ações, ele nunca duvida se suas vítimas são realmente culpadas ou inocentes, e nem de onde vem o direito dele de tirar as suas vidas, reagindo com sociopatia e violência contra uma sociedade que rejeita as suas ideias. Rorschach satiriza a narrativa básica, né, dos super-heróis, principalmente os vingadores, heróis que correm atrás de bandidos, né, de que uma vez que você denomina alguém como sendo o vilão, o inimigo, o mal, isso lhe dá direito a espancar essa pessoa. Então ele segue essa moralidade pervertida. Essa sátira pessoal se espalha pela série, ela está em toda a série, com várias críticas feitas pelos demais personagens. Ressonância foi algo também que mais me impressionou nessa releitura. Ressonância, para quem não tem familiaridade com esse conceito literário, é a repetição de temas, frases, símbolos, analogias, alusões e interligações entre diversos elementos de uma narrativa. É uma técnica muito efetiva para aumentar o que nós chamamos de valor literário de uma obra, mergulhando o leitor no mar de símbolos de uma narrativa, mesmo que ele não tenha consciência da técnica da ressonância, que tudo vai se interligando. Em termos de ressonância, Watchmen é uma aula dada por um mestre da técnica da ressonância. Tudo na narrativa está interligado, repetindo temas, símbolos, referências às diversas narrativas se dialogando entre si, oferecendo variações dos mesmos temas, pontos de vista diferentes, mas análogos. Nas anotações que fiz nessa releitura, o que mais apareceu foi essas ressonâncias dentro da obra. E, se eu já idolatrava o Moore antes, agora eu tenho medo da inteligência desse cara. é impressionante, porque ele era muito jovem quando ele escreveu Watchmen. Retornando à minha observação sobre Rossach, os demais personagens apresentam outros aspectos dessa crítica a uma imposição forçada de moralidade na sociedade, tão característica do arquétipo do super-herói. A ideia de subjugar o outro pelo bem do outro é abordada de várias formas, seja nos planos megalomaníacos de Osima Dias, na vida violenta e amoral do comediante, na ingenuidade dos Minutemen, etc. Essa imposição da moral sem que ninguém tenha opinião sobre isso. E, ironicamente, o doutor Manhattan, que seria capaz de realmente subjugar toda a raça humana e levá-la a uma utopia, escolhe não interferir por se considerar distante dos problemas humanos, que para eles são tão importantes quanto uma colônia de bactérias. Mesmo com a pequena mudança de opinião no final da saga, o doutor Manhattan decide abandonar não só a humanidade quanto o nosso universo. Voltando à ressonância, Watchmen é uma obra que, como os melhores livros que já li, busca nos levar a uma jornada pela condição humana, nos conectando com... para tentar nos conectar com o mundo real e entender a complexidade dos dilemas humanos. E, para o meu horror, eu cheguei à conclusão de que a visão do mundo exposta por Moore em Watchmen é devastadoramente amoral. Dentro dessa discussão de imposição de moralidade pelos super-heróis, o personagem que realmente compreende a natureza da moralidade humana, de que toda moralidade é imposta, é o comediante. Para o comediante, a humanidade é violenta em sua natureza e está condenada a repetir atos de violência. Todo o resto é uma imposição temporária do comportamento civilizado. A moralidade seria, então, apenas um construto social maleável e sujeito à vontade dos mais poderosos. E o final, sem revelar muito para quem ainda não conhece a narrativa, reforça a ideia de que qualquer utopia fracassará, não por causa de alguma individualidade do espírito humano, mas por causa dos nossos instintos animais, que sempre ressurgirão e arrebentarão as correntes da moralidade. Então, fica aí a dica. Watchmen é magnífico. magnífico. Se você não leu, pega lá e começa a ler. Agora, aqui no finalzinho, segue algumas anotações que eu fiz durante essa releitura. Então, cuidado, porque terão spoilers. Para quem não leu, pare o vídeo agora, leia, e depois, quiser ver algumas das minhas anotações, volte aqui no vídeo e assista o resto. Então, vamos lá. Cada personagem possui uma marca, os temas egípcios e os triângulos dos Imadias, os cachorros do Rossarch, o smiley do comediante, aquele símbolo do smiley do comerciante, os relógios do Watchmen, etc. Pergunta, quem é o sobrevivente em cima do barco no quadrinho dos piratas? Seria ele Os Imadias que cria uma balsa com cadáveres, o seu plano de salvar o mundo? Seria ele Rossarch sozinho delirante com a sua visão preta e branca da sociedade? Seria o comediante enlouquecido por suas descobertas? Normalmente, Allan estrutura um ponto de vista narrativo por página, sempre com o final, concluindo a mini narrativa ou da cena. O estilo, descrição por listas, ficou popular com o Watchmen no Zéua e é muito usado na literatura. São frases descritivas empilhadas uma em cima das outras. Isso aparece muito no texto. Rossarch também pode ser o sobrevivente dos quadrinhos do pirata. É em sua edição que se cria um paralelismo entre a história do sobrevivente dos piratas e a história do Rossarch. Rossarch entra em uma espécie de jornada de vingança contra o mundo e o mundo e o pirata também tem uma jornada de vingança contra o Barba Negra. No quadrinho o sobrevivente ele sobrevive comendo um shark um tubarão cru que é análogo a Rossarch o nome é parecido o detetive explicita essa ligação shark Rossarch mas aí tem que ler a obra original no inglês para pegar isso. Max Shea é um escritor análogo ao Alan Moore o escritor Max Shea no momento exato no meio exato da série no volume 5 ele é dedicado a Rossarch que é um personagem marcado por uma mancha simétrica que sempre normalmente aparece X e dividindo a série inteira em duas partes iguais. A memória dos cachorros rodeando Rodarch Rossarch compara a cidade com o cão raivoso cada quadrinho usa imagens para reforçar o texto com imagens como a marca do gorila na cena de estúpido da série Júpiter ou contradizendo o texto criando uma ironia como crítica social ressonância o texto cheio de ressonância imagens e sequências se repetem criando paralelismo exemplo espancamento feito pelo Ruda Justice no comediante tem paralelo visual com o espancamento feito Peloso e Madias na morte do comediante tem um paralelismo aí diferentes registros a linguagem dos personagens se desdiferenciam ajudando a caracterização cada quadrinho é aproveitado ao máximo para caracterizar avançar a trama e criar textura criar cenário e o mundo cria o mundo e reforçando a trama cada página tem uma estrutura fechada com uma mini narrativa a encerrando com um gancho estrutura elíptica repetida nos símbolos principais em cada edição é uma estrutura de narrativas em espirais tudo é interligado com os mecanismos de um relógio doutor Manhattan sobre o monte Nodos Gordi o Nogordio dos Imadias a solução do Nogordio né o universo como um relógio sem o criador de relógios mas nesse caso Alan e David são os watchmakers os criadores de relógios desse universo no capítulo 5 do Rossachi tem na capa dois R's com um X de ossos embaixo ligando o Rossachi com os cachorros e que faz parte das metáforas ligadas a ele o X como um V o 5 em algoritmo romano o X que é feito de um V em cima e um V embaixo de algoritmos romanos e além de ligar com o V do V de vingança que é um personagem mais ou menos análogo ao Rossachi em sua sociopatia desejo de vingança contra a sociedade que é outro gráfico inóvel do Alan Moore coisa medonha no centro exato do capítulo 5 V em número aparece o V um enorme V no centro da página nessa cena na cena com Adriel Veidt que também tem o nome de V no volume 7 do Night Owl é o silhueta de coruja ele acorda de noite como uma coruja foco nos olhos ressonando ressonando com o Watchmen como sendo os observadores e também uma brincadeira com a banda Devil muito famosa na época com o visual Alan Moore também usa da técnica poética das associações como ferramenta narrativa a narrativa do doutor Manhattan paralela com Adicelli quebra a bola de vidro junto com a quebra do castelo de vidro de Marte no Before Watchmen que é a série que veio depois o castelo de vidro seria baseado em um relógio que o doutor Manhattan ganhou quando criança o volume 10 começa com referências claras ao Dr. Strangelove que é um filme do Kubrick apocalíptico assim a transição de tempo feita através de diálogos deixa a narrativa mais orgânica metáfora visual a nave do Night Oil saindo do fundo das águas sujas ao mesmo tempo que ele e Rossati reatam sua amizade a história dos piratas dois cavalos dois cavaleiros e o sobrevivente insano em sua vítima espelha Rossati Night Oil saindo em sua investigação então a história dos piratas é sempre paralela com o que acontece na história principal o nome da banda Pale Death ressoa o nome da morte Pale Death seria Pale Horse a morte número 10 10 e X da questão no número 10 revela o mistério o mistério principal a história lá com a com a empresa né e também revela o mistério do Osima Dias volume 11 Rossati cita Heart of Darkness citação na obra máxima de Joseph Campbell de Joseph Conrad que eu recomendo a leitura à medida que se aproxima da base do Osima Dias Conveit sendo o general Kurtz do coração das trevas então tem essa ligação explicação do porquê da presença da história do sobrevivente a HQ dos piratas que correm paralelo da narrativa o tema da narrativa dos piratas é a lucidez versus loucura e o Night Oil pergunta como julgar Wade se estação ou louco né e esse é o tema dos quadrinhos de pirata narrativa racionaliza a loucura do sobrevivente enquanto as imagens contradizem a loucura dele a confissão dos imagens feita é paradoxal dentro da sequência dos quadrinhos eventos levariam apenas segundos enquanto a sua fala né enquanto ele fala leva mais tempo então tem esse paradoxo o sonho de Osima Dias é parecido com a história do sobrevivente dos piratas e a ressonância no final do arco do Night Oil com o grafite do casal na parede aquele grafite do casal como se fosse morto por bomba atômica e tudo ressoa entre si e é isso aí por hoje pessoal espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela atenção leiam o Watchmen porque é doido demais e esse foi mais um Nitro Leituras o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog que é o meu blog de resenhas literárias dicas para os escritores e onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito e o Nitro Dungeon que é o meu blog de RPG eu também mantenho a página Newton Nitro no Instagram onde eu posto pequenos vídeos com dicas para escritores resenhas e dicas de RPG então siga a gente lá no Instagram também eu também trabalho com leitura crítica para escritores onde analiso manuscritos e coloco minhas observações impressões e sugestões para reescritas e edições basta entrar em contato preços acessíveis e para quem estiver interessado eu também trabalho com aulas de inglês por Skype aulas particulares personalizadas focadas em conversação e para todos os níveis e nos siga aqui e conheça e se inscreva no Melhores Seu Inglês que é o meu canal do YouTube com dicas e videoaulas diárias de inglês e já tem mais de 800 videoaulas de inglês para você aprender inglês sozinho e siga também a conta Melhores Seu Inglês no Instagram para mais vídeos diárias vídeo dicas diárias de inglês e aulas ao vivo pelo Stories de vez em quando assim também o nosso Melhores Seu Inglês podcast e o Nitrocast que é o meu podcast de dicas de RPG lá no iTunes você pode achar em todos os programas de podcast fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o Marca da Caveira que é o primeiro volume da trilogia Legião uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita por um cenário de RPG Legião a Era da Desolação da editora Redbox Legião a Era da Desolação que também conta com os meus escritos é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon e deverá sair em breve e vamos continuar lendo pessoal porque ler é doido demais até o próximo Nitro Leituras e aí E aí